O projeto de lei que dispõe sobre a criação de espaços para o aleitamento materno em creches, prédios públicos do Estado, começou a ser discutido na Assembleia Legislativa do Paraná. O objetivo da proposta é estabelecer espaços de amamentação que garantam o bem-estar das mães e das crianças com privacidade, segurança, disponibilidade de uso, conforto, higiene e acesso fácil daqueles que utilizam para adequada amamentação ou extração do leite materno. De acordo com a justificativa do projeto, o ato de amamentar é fundamental na criação de vínculos afetivos entre a mãe e o bebê. Não obstante, corrobora para diminuir as chances de o bebê contrair doenças e infecções. A amamentação é um direito da mãe e da criança que necessita deste alimento nos primeiros meses de vida.